Obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Deputada Silvia Vasconcelos. Não é uma pergunta, é uma intervenção, mas na sequência daquilo que foi o seu discurso, não posso deixar de dizer que, para bem ou para mal, a República comprometeu-se com a Madeira. Há uma carta escrita do Governo da República se comprometendo com os 30,5 milhões de euros para as intervenções na sequência dos incêndios de 2016. Portanto, se houve este comprometimento por parte do Governo da República, estranhamos que até à data ainda nem um euro tenha sido dado à região para o efeito. E nesse aspecto nós temos que criticar e fazer, e os próprios partidos que neste momento estão a suportar o Governo da República, têm que fazer uma crítica aférrima nesta matéria. Mas também nós vemos que os exemplos do passado, e isso embora não justifique, neste caso, a falta de comprometimento do Governo da República para com as promessas feitas para com as populações da Madeira e, sobretudo, para com as populações afetadas pelos incêndios, mas é que nós vimos quando foi o desastre do 20 de Fevereiro, veio 500 milhões de euros para a Madeira pela Lei de Meios, e o que é que fez o Governo do Dr. Alberto João Jardim? Tratou de colocar este dinheiro não para servir as populações que se viram afetadas pela intempérie, mas para alimentar a gula das construturas e fazer aqui, então, as remodelações que fiz aqui no Porto do Funchal e aqui na Praça do Povo. Foi com isso que foi utilizado o dinheiro da Lei de Meios. Portanto, nós vemos que, muitas vezes, este dinheiro, quando vem para a Madeira, não é utilizado para o fim para o qual ele foi atribuído, mas para as medidas eleitoralistas e para, de certa forma, colmatar a gula dos empresários da construção civil. Não obstante, não é porque o Governo Regional, muitas vezes, é por doar e tem as inversões invertidas, que o Governo da República tem o alibi de não cumprir com aquelas que foram as suas promessas. Nós temos que, de facto, ter uma posição clara nesta matéria e, sobretudo, os partidos aqui nesta Casa, com representantes na Assembleia da República e com responsabilidades no Governo, têm que fazer a crítica, têm que exigir na Assembleia da República para que o dinheiro seja atribuído à Madeira. E nós aqui temos que garantir que este dinheiro, quando chegar, seja efetivamente para apoiar as vítimas dos incêndios, porque é isso que todos nós pretendemos. Obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado do CDS, ouvi atentamente a sua intervenção, onde V. Exª elincou um tiro de pólvora seco. E V. Exª fez duras críticas ao Governo Regional. E pergunto-se também se V. Exª não deve fazer essas mesmas críticas também ao Executivo da Câmara Municipal do Funchal, que ainda bem recentemente apoiou, decidiu apoiar o evento musical, que é o Noz Summer Happening, no valor de 14 mil euros, quando existem pessoas a viver em casas degradadas, em condições inimagináveis para o nosso avanço civilizacional. E para terminar, Sr. Presidente, bem sei que estes 14 mil euros é uma agulha no palheiro para a panóplia de desbaratamento de dinheiros públicos por parte do atual Executivo da Câmara Municipal do Funchal. Mas V. Exª não acha que muitas vezes o dinheiro dos nossos impostos e este tipo de contribuintes como hoje nós reivindicamos muitas vezes é desterrado na política do pão e do circo em detrimento das regagens necessidades da população da Madeira. Muito obrigada.